Cara, eu não gosto de levar não. Quando eu vou fazer uma ligação, eu fico com medo de fazer a ligação. E isso tá fazendo eu não performar bem, tá fazendo eu ter dificuldade, tá fazendo eu não conseguir atingir o meu potencial de venda e de prospecção porque eu tô o tempo inteiro preocupado com o não. Se você tá sofrendo o medo da rejeição, o medo do não, esse vídeo é pra você. Primeiro de tudo, cara, se inscreve no canal, marca pra ser notificado, conteúdo semanal pra te ajudar a vender mais. Segunda coisa, curte, por favor, esse vídeo porque assim você me informa que esse conteúdo tá sendo útil. Você fala pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ele entrega pra mais pessoas. Me ajuda, por favor, a chegar em mais pessoas. Me dá essa contribuição? Vai? Na boa. Vamos lá. Eu escuto com frequência, outro dia eu vi numa mentoria, um empreendedor falando que, pô, cara, eu preciso prospectar, eu preciso ligar e eu fico com medo de tomar não. Isso acaba fazendo eu ligar com baixa energia, isso acaba fazendo eu tomar muito mais porrada e eu não tô conseguindo ter sucesso na minha prospecção. Cara, primeira coisa que você tem que entender. Antes da rejeição, tá? Todas as pessoas que eu conheço, que são de negócio, que são bem-sucedidos, são pessoas. Duas coisas. Primeiro, são vendedores. São vendedores. Pega qualquer milionário, qualquer bilionário, seja da indústria de tecnologia, da indústria do varejo, qualquer um. Passaram vários aqui pelo canal. Todos esses caras são vendedores por natureza. Eles sabem vender. Eles sabem fechar negócio. Segundo, esses caras são todos resilientes. O que é resiliente? Tem um livro do Tim Ferriss, que ele chama de Ferramentas dos Titãs, e na verdade é o compilado do podcast dele, mas ele fala que ele analisou as pessoas mais ricas no mundo para tentar entender se existe um padrão entre esses caras. No final, ele diz que não achou grande semelhança entre nenhum desses ricos. Ele acha até alguns padrões que os caras têm, mas a característica mais comum, que mais se repetiu em todos eles, é a resiliência. Resiliência é a capacidade de sofrer uma derrota e se reerguer e levantar e fazer novamente. Você não vai ver nenhum cara que deu muito certo, que foi muito bem sentido, que não derrubou, que não fracassou, que não errou feio. De Steve Jobs a Bill Gates, todos esses caras, em algum momento da jornada deles, passaram por uma grande dificuldade, passaram por uma grande perda, e dentro dessa perda, eles conseguiram se reinventar. Então, você tem que entender que a derrota faz parte da jornada empreendedora. Se você é vendedor, se você é gestor, se você é fundador de empresa, você vai tomar não, você vai tomar porrada. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. Antes de mais nada, entenda que isso faz parte da jornada, isso faz parte do processo. Agora, vamos falar especificamente sobre ligação fria. Você pega o telefone e você vai falar com uma pessoa na outra ponta que nunca ouviu falar de você. E o teu objetivo é, nos primeiros 15 segundos, convencer ela de que você pode ajudar, passar segurança, compartilhar informações relevantes e avançar para uma possível reunião. Cara, como é que você faz isso com medo? Toda vez que a gente está se comunicando, que a gente está usando a nossa voz, as nossas emoções, mesmo que a gente não queira, elas são transmitidas. Quando eu estou com medo, eu falo de uma maneira diferente do que quando eu estou empolgado, pronto para ir para cima, para ir com tudo. Cara, a energia, a empolgação, ela é contagiante. Quando você liga com uma energia baixa, timidozinho, com medo de tomar uma porrada, a chance de você tomar um murro vai ser muito alta. Quando você liga com energia, sabendo que você pode ajudar, sabendo que você é o melhor, sabendo que você vai vencer, sabendo que você vai conseguir chegar no teu objetivo, isso faz muita diferença. E aí, cara, dois hacks importantes para você perder o medo definitivamente. Primeiro, lembra o porquê que você está ligando. O que te motiva a ligar? É a tua meta? É o dinheiro que você vai ganhar? É a viagem que você vai fazer? É o que você vai proporcionar para a tua família, para a tua esposa, para a tua mulher, para a tua mãe, para os teus pais? Coloca essa visão do que você está buscando. Não é apenas uma ligação. A ligação é pelo meio pelo qual você vai chegar no objetivo que você tem. Se você olha só para a desgrama da ligação, você vai desanimar. Olha para o que você quer conquistar. Se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, irmão, para tudo, pause esse vídeo, vá lá, define qual é a tua meta, antes de fazer qualquer ligação, porque se você vive um dia depois do outro, você apenas existe. Então, velho, define onde você quer chegar. Você tem que ter um propósito na tua vida, você tem que ter um objetivo pelo qual você quer conquistar. Então, a primeira coisa é essa. Entende, define onde você quer chegar, e entende que aquilo ali é um meio para você conquistar o teu sonho e o teu objetivo. A segunda coisa, que se você trabalha em vendas, em prospecção, você precisa entender, é que a gente tem que amar a rejeição. A gente tem que amar ou não. Sabe por que? Tiago, tu está maluco. Como é que eu vou amar a rejeição? Como é que eu vou amar ou não? Irmão, para cada... Estudos mostram que a taxa de conversão de uma ligação fria, ela é, em média, em 3%. Só que ela é de 1% a 3%. O que isso significa? Que para cada 100 ligações que eu faço, apenas 3 eu vou conseguir avançar para uma reunião, para uma oportunidade e tudo mais. De acordo com o mercado, essa estatística vai ser menor ou melhor. De acordo com a tua habilidade, pode ser que você consiga uma conversão mais alta. Mas no fim do dia, eu estou falando de 30 ligações para conseguir gerar uma oportunidade. 30 ligações, uma oportunidade. Por que você precisa amar ou não? Porque a cada não que você toma, você está mais perto de conseguir um sim. Olha que coisa fantástica. Tomou ou não? Pegou um babaca? Pegou um Zé Mané que vai ser grosso contigo? Ria da situação e fala, irmão, obrigado demais. Se você está tratando uma pessoa que te liga dessa maneira, é porque o teu dia não deve estar fácil. Ria e parte para o próximo. Ria e parte para o próximo. Porque você está mais perto de chegar no sim. Agora o seguinte, controle o teu medo, defina o teu objetivo, comemore cada uma das porradas que você tomar, porque é sinal de que você está mais próximo de chegar onde você quer e vai com vontade, com tudo para cima. Mostra a que você veio. Toda vez que você se sentir desanimado, vem aqui e assiste esse vídeo de novo. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tem medo de tomar não, que está ligando tímido, que está ligando com vozinha baixa, manda esse vídeo para o teu amigo. Aqui embaixo tem um botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp, joga no grupo de SDR, joga no grupo de vendedor, joga no grupo de empresa, compartilha com aquele teu amigo que morre de medo de tomar uma porrada dentro de uma ligação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença no vídeo dele. E aqui tem dois conteúdos que são complementares a esse vídeo, e vamos para cima.